Vamos agora a previsão do tempo para todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A massa de ar seco perde força, com isso as chuvas vão se espalhar mais sobre o Brasil nesse final de semana, viu? Mesmo assim, o sol deve aparecer na maior parte do tempo. Só nessa área em destaque, que pega boa parte do interior do país, é que a chuva deve ser mais intensa e volumosa ainda. Isso acontece aqui no Mato Grosso do Sul, Goiás, Docantins, maior parte do Pará, sul do Amazonas e no Mato Grosso. Agora no Nordeste, as chuvas continuam castigando a costa leste da região, entre o litoral da Bahia até o litoral de Pernambuco, em algumas áreas aqui do interior nordestina que o tempo fica seco ainda. O sol brilha forte o dia todo, desde o litoral, a faixa leste aqui de Santa Catarina, pegando o leste paulista, todo o estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e o leste de Minas. A gente vai lá para Porto Alegre, na capital gaúcha, onde vai fazer muito sol e calor nesse final de semana, máxima de 33 graus. No domingo, a chuva deve retornar aí, mas só no finalzinho da tarde. Capital paulista, com sol e calor de 28 graus, mas no domingo as pancadas de chuva ocorrem a qualquer hora do dia. E sábado começa com friozinho, mínima de apenas 15 graus lá em Curitiba, depois esquenta, máxima chega aos 26. Sol o dia todo e calorão de 31 graus para os cariocas e de 29 lá em Vitória. Eu fico por aqui, aproveite seu final de semana, te vejo segunda-feira. Até lá, tchau, tchau. Tchau.